Eu vou ser uma mulher independente e trabalhadora, crescendo meu próprio caminho, com minhas próprias netadeiras. Elas são inspiradoras! Rápido, me sigam! Resistir e proteger. O seu trabalho é muito maneiro. Elas são autênticas. A gente teve uma conexão instantânea. Você pode confiar em mim. Mas dente você, você fica no pomão. E elas estão aqui. Quanto mais tempo com você, melhor, amiga. Você não vai exagerando um pouquinho, não. Nosso tempo juntas é precioso. Elas são as... Rápido, me sigam! Vamos lá! Garotas Nick! Posso entrar pra esse clube? Pode! É fácil! Hoje, uma da tarde.